Olá galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo ainda falando sobre a localização do Brasil. É uma revisãozinha sobre a localização do Brasil que eu botei parte 2. Temos aqui o mapa político da América do Sul. Nós sabemos que o Brasil está localizado no continente americano, na porção sul do continente americano, já que esse continente é dividido em três partes. Temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul, onde está localizado o Brasil. Brasil é o maior país da América do Sul. Temos aqui o Brasil em verde, bem destacado no nosso país. Temos também os países que fazem fronteira com o Brasil, são aqueles em que o território é juntinho, pertinho do território brasileiro, que é o Uruguai que está aqui de vermelho, a Argentina de amarelo, o Paraguai de azul, a Bolívia de roxo, o Peru de laranja, a Colômbia de azul, Venezuela de vermelho, Guiana de amarelo, Suriname de azul mais forte e Guiana Francesa de roxo aqui. Então são esses países que fazem fronteira com o Brasil. Temos dois países que o território não faz fronteira com o território brasileiro, que é o Chile e o Equador. Tá bom, gente? Então eu estou só revisando, nós já vimos esse conteúdo e hoje estamos revisando um pouquinho mais. Vamos ao próximo slide. Nós estudamos também os pontos extremos do Brasil. Eu dei como exemplo o nosso corpo, né? Que a nossa cabeça é o ponto extremo norte, nossos pés é o ponto extremo sul, as nossas mãos, os nossos dedos é o ponto extremo oeste de um lado e o ponto extremo leste do outro lado. Assim como podemos perceber aqui no mapinha que está projetado os pontos extremos do Brasil. São as extremidades, os pontos mais distantes ao norte. Temos aqui no estado de Moraima, o ponto mais extremo ao sul, no estado do Rio Grande do Sul, o ponto mais extremo a leste que está na Paraíba e o ponto mais extremo a oeste que está no Acre. Vocês podem pegar o livro de vocês também e acompanhar comigo esse conteúdo que eu estou mostrando para vocês. Então, no ponto extremo norte, aqui localizado na nascente do rio Ailã, no Monte Caburaí, no estado de Moraima, faz fronteira do Brasil com a Guiana. Então, temos aqui no estado de Moraima, o ponto extremo norte do Brasil. Temos aqui o ponto extremo oeste, que localiza-se na nascente do rio Moa. Então, temos um rio que passa aqui e onde temos o ponto extremo oeste. Esse rio está localizado na Serra do Contamana, no estado do Acre, nesse estado aqui que nós estamos vendo. E ele faz fronteira com o Peru. Vamos agora ao ponto extremo sul, aqui no Rio Grande do Sul, na pontinha já fazendo fronteira com outro país. Então, temos aqui esse ponto extremo sul, que está localizado em uma das curvas do rio Arroio Chuí, no estado do Rio Grande do Sul, que faz a fronteira com o Uruguai, como vimos no mapa anterior. Vamos agora ao ponto extremo leste, aqui no estado da Paraíba. E vamos ver onde é que está situado. Está situado no ponto dos Seixas, também conhecido como ponto ou cabo branco no litoral da Paraíba. É litoral porque está próximo ao mar. Então, temos os nossos quatro extremos do Brasil. Uma coisa que eu já ouvi, eu acredito que vocês também já ouviram, que as pessoas sempre se referem aos extremos norte, sul, como do Iapoque ao Chuí. Um modo popular, que as pessoas falam, mas que não está correto. Nós podemos perceber aqui que o extremo norte está lá em Moraima e que o extremo sul aqui é no Rio Grande do Sul. Então, essa informação que é do Iapoque ao Chuí não está correta, porque o ponto extremo norte não é no Iapoque. Já o ponto extremo sul, sim, é no Chuí, mas nós não devemos, se por acaso, cair em uma prova te perguntando qual é o ponto extremo norte e sul do Brasil. E se tiver lá do Iapoque ao Chuí, você não vai colocar a resposta como correta. Essa resposta está errada, tá bom, gente? Então, vamos a mais um. Agora, eu vou fazer a leitura aqui. Eu já até expliquei para vocês, na verdade, é falando sobre o Iapoque ao Chuí, mas vou falar de uma forma mais científica. No Brasil, usa-se popularmente a expressão do Iapoque ao Chuí, referindo-se ao ponto extremo norte, ao ponto extremo sul do Brasil, ou seja, de uma ponta à outra do Brasil. Porém, sabemos que é que está errada, pois o Iapoque não é o ponto extremo norte do Brasil. Então, aqui só veio mesmo carimbar o que eu já tinha falado para vocês. A gente não pode se referir às extremidades norte e sul do Brasil, como do Iapoque ao Chuí. Esse aqui é um anexo que tem na apostila de vocês, onde vocês terão que tirar esses dois anexos, o anexo 1 e o anexo 2, de geografia, mas não recortem logo. Primeiro, vocês terão que pintar esses anexos aí, cada um de uma cor. As cores relacionadas a esse anexo, tem todinhas aí na página 190 as informações para que você pinte de acordo com o que está pedindo. Então, pinte nos mapas do anexo 1 e 2. De verde, você vai pintar o Brasil. Então, o Brasil, você vai pintar de verde. Pode ser verde forte, verde claro. Você escolhe o tipo de verde. De laranja, os países que fazem fronteira com o Brasil, que são aqueles países que eu falei para vocês. E de marrom, os países que não fazem fronteira com o Brasil. Depois que você colorir esses mapinhas, você vai recortá-los. E vai montar o mapa da América do Sul numa folha do seu caderno ou numa folha branca. Eu prefiro que seja numa folha branca, que fica mais organizado, porque vocês ainda terão que pintar os oceanos. Nós sabemos que a América, né? Que a América do Sul é banhada por dois oceanos. Na parte oeste, pelo Oceano Pacífico e na parte leste, pelo Oceano Atlântico. Então, recortou os mapinhas, montou lá o mapa político do continente americano, da parte sul, né? Da América do Sul. Você vai colar tudo direitinho e depois vocês vão pintar, na verdade, a parte do oceano. Então, para isso, é melhor que o mapa seja colado numa folha branca. Pinto o oceano sempre de azul, que é o que representa os oceanos, os rios, os lagos. De azul. E você vai colocar o nome dos oceanos. Vocês podem olhar naquele mapinha que já está pronto no livro de vocês para que vocês possam fazer de maneira assertiva. Depois que você já pintou, já recortou, já colou, colocou lá o nome dos oceanos, você vai criar três legendas para esse mapa. Vocês vão lá criar de acordo com a cor que está lá. Cada país, você vai criar uma legenda. Já localizou os oceanos? Beleza! Recorte o título do mapa. Então, vocês vão fazer tudo isso e depois vocês vão fotografar e mandar por e-mail para mim para eu poder corrigir a atividade de vocês. Isso é uma das atividades. Terão mais atividades lá na Agenda Edu. Então, gente, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.